Infelizmente trazemos uma triste notícia, um grande e importante produtor musical acabou falecendo nesse dia 1º de setembro. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site G1, é difícil dimensionar a contribuição deste grande produtor que nasceu em 1º de outubro de 1942, um grande e importante nome para a indústria fonográfica do Brasil. Basta dizer que foi pelo seu idealismo e determinação dele que entrou em um estúdio em 1974 para gravar o primeiro álbum solo, quando já se aproximava dos 66 anos de idade. O seu nome, que não será esquecido, é João Carlos Bottezelli. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. Tchau, tchau.